E aí Alemão, por que tu não brota na Malvina? Tem troco pra trinta, aqui tem trinta motivos Se mexer com um dos meus cria De BM sem placa, e nós não tinha nada Essas casas lotadas, hoje vivendo essa vida bandida E essa mina safada, joga pra nós Eu vou ter raça na pista, pra fazer virar Hoje na peita estampada, é só o bubote E na relíquia é brabão, de cês me alcançar É o Jota E aí Alemão, por que tu não sobe na Malvina? Tem troco pra trinta, aqui tem trinta motivos Se mexer com um dos meus cria Atravessa a divisa, vai dançar baliza Pode puxar o fundamento, nós é vinte e três na relíquia Tá brincando com a vida Nós é da paz, mas não foge da guerra Não tem hora certa Para mostrar, não sei o que não é Quem eu não fico apostando Por isso eles merecem meu silêncio Quando eu enriquei com medo, já não tá lento Vinte e três é a tropa do Flamengo